Tecnologias de SM Siemens, o mundo mais perto, rápido e moderno. Siemens, inovações para um mundo móvel. Em casa, no trabalho ou no futebol, tenha sempre Eberlitus, porque tem sempre alguma coisa precisando de conserto. Seja educado no trânsito, como você é na sua vida. Reação de uma mulher que ganhou flores. Obrigada, Ben. Que ganhou bombons. É diet. Perfume. No dia dos namorados, você tem muitas chances de errar e uma só de acertar. Houve um período em que o mundo era dominado por uma espécie implacável. Não havia na natureza um predador capaz de ameaçá-la. Essa espécie é o Foges do Fio Dentalis. Mas seu domínio durou pouco. Com a chegada de Listerine, que penetra fundo na placa e mata até 99% dos germes, eles vão entrar em extinção. AgroVet, crescendo na sua confiança e na preferência do seu gado. Champion. Troque as cores de acordo com a sua imaginação. Cada dia, um relógio diferente. 27 cores e mais de 1 milhão de combinações. Fazenda da Grama. O mais formidável empreendimento do Brasil. Com campo de golfe privativo, totalmente computadorizado. Você merece mais essa vitória. Seu projeto merece talentos. Costa Forte Salinas. Arquitetos associados. Toyota Corolla XEI por 599 mensais e mais um ano de seguro grátis, além de grandes oportunidades. Também em seminovos, 100% financiados com a primeira em 90 dias. Clérate é o mata-rato que descobre e liquida o bando todo com uma única dose. Meu povo, fomos traídos. Com Clérate, não sobra nenhum rato para contar a história. Pela camisinha não passa nada. Use e confie. Ministério da Saúde. Para pedalar, correr, brincar, jogar bola, caminhar. Sol com proteção é o melhor da vida. Sandal, não saia da sombra sem ele. 22 de março, dia mundial da água. Cuide, Acatu e Léo Burnê. Vacine-se contra a gripe e viva melhor. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.